Na verdade, a pergunta dos gregos, que parece nesse momento ter alcançado a sua resposta, uma vez que eu estou identificando aqui a menor unidade possível de cada uma dessas substâncias, ou de cada um desses elementos, o seu átomo, na verdade tem uma resposta um pouco mais complexa. E isso foi descoberto no final do século XIX. Veja, até esse momento, as evidências para a hipótese atômica surgidas das experiências dos químicos estão nos levando a construir esse modelo, onde temos átomos que reagem formando moléculas, e essas leis das proporções definidas e múltiplas estão sendo justificadas ou explicadas através desse modelo. E, portanto, parece que a resposta aos gregos é, de fato, há uma menor amostra de qualquer substância, e, de fato, eu posso explicar a composição de tudo que acontece na natureza a partir de combinação desses tijolos básicos. Mas aí acontece a experiência de Thomson. Nesse momento, vai surgir uma evidência experimental nova. E essa evidência experimental surge a partir do trabalho de Faraday. Depois de ter descoberto a lei da indução, ele começou a examinar o que acontecia com as descargas elétricas no interior de gases rarefeitos. Então, ele construiu um objeto, uma ampola de vidro, na qual ele colocava um gás e colocava dois eletrodos. Ah, sim, para que esse trabalho do Faraday fosse possível, foi necessário que o italiano Alexandro Volta tivesse inventado a pilha. Dois anos, menos de dois anos depois da invenção da pilha, o Faraday construiu esse aparato experimental. Ele colocava aqui dentro um gás, ligava duas placas metálicas a uma pilha, uma bateria de pilhas, e examinava o que acontecia com esse gás rarefeito aqui dentro. E ele enxergou duas coisas interessantes. Primeiro que, nessa região próxima à placa metálica ligada ao terminal negativo da pilha, aparecia uma luminosidade. Quando ele ligava a pilha, aparecia aqui uma luminosidade. Essa luminosidade ele chamou de brilho catódico. Além disso, numa região um pouco mais afastada do catodo, aparecia uma outra luminosidade de outra cor. A qual ele não deu nenhum nome especial. Quando ele trocava o gás que estava aqui dentro, a luminosidade perto do catodo continuava a mesma, com a mesma cor, uma cor meio esverdeada. Enquanto que a luminosidade mais perto do anodo mudava de cor. Então ele percebeu que havia uma luminosidade que dependia da natureza do gás, que ele colocava aqui dentro, e uma outra que não dependia da natureza do gás. Quando ele ia diminuindo a quantidade de gás aqui dentro, esta luminosidade ia desaparecendo, ia sumindo. E essa aqui permanecia a mesma. Ele percebeu também que ele podia atrair essa luminosidade para as paredes dessa ampola. Se ele colocasse um objeto carregado positiva ou negativamente perto das paredes da ampola, essa luminosidade se orientava ou a favor ou contra o objeto que ele colocava. Então se ele colocasse aqui, por exemplo, um objeto carregado positivamente, essa luminosidade se inclinava em direção ao objeto, era atraída pelo objeto. Ao contrário, se ele colocasse um objeto carregado negativamente, essa luminosidade era repelida. Então ele teve a primeira intuição de que essa luminosidade estava associada, de alguma maneira, a coisas que ele não sabia o que era, que deveriam ser carregadas negativamente. O trabalho dele foi seguido pelo trabalho do Crookes, que simplesmente aperfeiçoou essa ampola e começou a descobrir que para gases ainda mais rarefeitos, essa luminosidade daqui sumia completamente e ele tinha um traço da luminosidade catódica que podia se estender até a outra parede dessa ampola. Se ele fizesse, quanto mais ele aumentava o vácuo, aumentar o vácuo significa tirar gás ali de dentro, né? Fazer o vácuo ficar mais vácuo. Essa luminosidade se estendia cada vez mais para a direita, né? Até chegar a um ponto em que acontecia como se houvesse um feixe batendo aqui no anodo ou nas paredes da ampola. Ele chamou, o Crookes foi quem chamou, então, o fenômeno que produzia essa luminosidade, chamou de raios catódicos. E seguindo o comentário de Faraday, ele tentou identificar o que eram esses raios catódicos. A ideia de que fossem objetos carregados negativamente já era conhecida desde Faraday, como eu apontei. E uma forma que ele tinha de verificar se isso era verdade ou não, era, por exemplo, tentar desviar a trajetória desse feixe de raios catódicos com um campo magnético. Todo mundo sabe que se você tem uma partícula carregada, com carga Q, de velocidade V, que anda no interior de uma região onde tem um campo magnético B, e eu estou desenhando aqui uma possibilidade, essa partícula vai sofrer a ação de uma força magnética. Essa força magnética é dada pela força de Lorentz, né? V vetor B, essencialmente, né? Você tem aqui o vetor V, o vetor B, esse produto vetorial, regra da mão direita, né? V vetor B é um vetor que aponta para fora do quadro, e isso vai provocar um desvio da trajetória desse objeto. Se ele está andando numa trajetória paralela ao quadro, a presença do campo magnético vai fazer com que essa trajetória se encurve. E vai se encurvar nessa direção se a carga Q for positiva, e vai se encurvar na direção oposta se a carga Q for negativa. Então, o Krux estabelece um campo magnético no interior da ampola e verifica que os raios catódicos, de fato, mudam a sua trajetória como se fossem objetos de carga negativa, confirmando, portanto, a observação do Faraday. Mas ele também tenta fazer a mesma coisa, introduzindo no interior da ampola um par de placas que ele agora carrega eletricamente. Bom, se isso aqui, se os raios catódicos são coisas com carga negativa, se eu colocar um campo elétrico transversal dentro da ampola, esse campo elétrico transversal também deve mudar a trajetória dessas partículas. E o resultado foi um fracasso. Quando ele fazia essa experiência, os raios catódicos não mudavam a sua trajetória. Então, temos um impasse. Esse feixe, os raios catódicos, são afetados pelo campo magnético, mas parecem não ser afetados pelo campo elétrico. E isso é uma contradição. Se são objetos de carga negativa, deveriam ser afetados por ambos. Essa polêmica que vai dar origem à ideia de que raios catódicos são, portanto, partículas carregadas eletricamente, só vai ter solução com o trabalho de Thomson. Thomson se beneficiou do fato de que, entre os trabalhos de Crookes e o momento em que ele, Thomson, começam a atuar como pesquisador, há uma descoberta tecnológica, um avanço tecnológico importante. Nesse hiato, um engenheiro alemão consegue produzir bombas de vácuo muito mais sofisticadas e poderosas. Consegue, com essa bomba, tirar mais gás de dentro da ampola. Quando ele faz isso, quando ele repete a experiência de Crookes, mas usando uma bomba de vácuo mais sofisticada, ele descobre que, à medida que ele vai tirando o gás daqui de dentro, o efeito, ou o fracasso do efeito que devia existir com o campo elétrico se transforma num sucesso. Então, à medida que ele retira o gás daqui de dentro, em que fica, então, um vácuo melhor, o efeito previsto para o campo elétrico começa a acontecer. Então, de alguma maneira, o excesso de gás aqui dentro, o gás aqui dentro ainda era em quantidade grande o suficiente para fazer com que o efeito previsto pelo campo elétrico não acontecesse. E, à medida que eu tiro o gás daí de dentro, esse efeito, então, começa a acontecer. Uma das coisas importantes que Thomson faz é descobrir a relação entre a carga e a massa desse objeto. Ele conclui, portanto, que esses objetos são partículas de carga elétrica negativa e que têm uma massa. E ele descobre que a razão entre a carga dessas partículas, que ele vai chamar de E minúsculo, e a massa, é cerca de duas mil vezes maior. A mesma razão quando ele usa, ao invés dessas partículas emitidas pelo catodo, quando ele usa feixe de átomos de hidrogênio, melhor, de íons de hidrogênio. Eu pego o hidrogênio e tiro dele um elétron, você sabe disso? Ele se transforma num íon carregado positivamente. Está certo? Eu posso repetir a experiência de Thomson com esses íons. Criar aqui, perto do catodo, uma fonte desses íons e estudar de que maneira a relação entre a carga e a massa deles quanto vale esse valor. E o Thomson descobre esta relação, que a relação carga-massa para a partícula catódica é duas mil vezes maior do que a relação carga-massa para o íon de hidrogênio. Duas coisas podem acontecer. Pode ser que essa relação esteja na relação entre as cargas elétricas ou na relação entre as massas. Thomson intui corretamente de que as duas cargas são de fato iguais e que a diferença está aí nas massas. Quer dizer, a massa associada a essa partícula catódica deve ser duas mil vezes menor do que a massa do átomo de hidrogênio. Ele conclui, portanto, que o feixe de raios catódicos é formado por partículas carregadas negativamente que têm uma massa da ordem de duas mil vezes menor do que a massa do íon de hidrogênio. E ele chama essa partícula de elétron. Thomson descobre, portanto, a presença do elétron. Mas, ele descobre que essa relação carga-massa independe do material de que o catodo é feito. Ele faz um catodo de ferro, mede a razão carga-massa, dá um valor. Agora, faz a mesma experiência com um catodo de cobre. O valor continua o mesmo. E assim por diante. Qualquer que seja o metal que ele use para fazer o catodo, a relação que ele observa é a mesma. Isto quer dizer que a partícula que está sendo emitida no feixe de raios catódicos independe da natureza do material que faz o catodo. É alguma coisa que está presente em todos os materiais. Está certo? Então, ele conclui que essa partícula deve ser uma partícula contida dentro do átomo de qualquer substância. Veja que nós demos um passo além dos gregos. Agora, de alguma forma, nós estamos conseguindo subdividir o átomo. O átomo era o menor tijolo. Deixou de ser a partir de Thomson. Thomson descobre que dentro do átomo tem alguma coisa que tem carga negativa. Ora, se tem alguma coisa que tem carga negativa, como o átomo é um objeto neutro, tem que ter alguma coisa que tenha carga positiva. Está certo? E Thomson associa corretamente esta coisa de carga positiva com a coisa que é o íon de hidrogênio. E como o hidrogênio é a primeira das substâncias, é a substância mais leve, ele se refere a este íon de hidrogênio como o primeiro, em grego, prótono. Proto, alguma coisa. Então, ele descobre a presença do próton no interior do átomo. Este cara carregado negativamente este carregado positivamente. E ele conclui outra vez acertadamente que o número de elétrons e prótons tem que ser igual. Tem que ser igual para todos os átomos neutros. Afinal de contas, são neutros. Então, ele conclui que esses dois objetos têm a mesma carga elétrica, a menos do sinal, que eles têm massas um, duas mil vezes maior que a do outro. E começam a construir pela primeira vez a imagem do que é um átomo. Aí, tem uma série de avanços ou de avanços e recuos. As pessoas tentando construir uma imagem do átomo, como deve ser o átomo. Thomson descobre que tem duas partículas dentro do átomo, pelo menos duas. E aí, ele próprio constrói um modelo que é chamado de modelo pudim de ameixas, eu acho. A história continua com um neozelandês em 1911, que foi aluno, aliás, do Thomson, Ernest Rutherford. Música Música Legenda por Sônia Ruberti